Eu sou professora aposentada, eu trabalhei 30 anos no magistério público, então foi dando aula, foi observando as dificuldades que os meus alunos negros enfrentavam em sala de aula, foi observando certas discriminações com que eles eram tratados, tanto por colegas, quanto por colegas deles, quanto por colegas minhas, como professoras, que eu comecei a me dar conta que eu não podia calar, que eu tinha que fazer alguma coisa em benefício da inclusão do aluno negro na escola e mais tarde da inclusão do povo negro na sociedade. Então a minha militância veio acompanhada desse processo de construção de cidadania que eu fui me deparando. Tratamentos desiguais, crianças sendo consideradas macacos, crianças sofrendo apelido por causa do cabelo, por causa dos seus sinais fenotípicos, sendo chamadas de picolé de asfalto, de cabelo ruim, de cabelo de pichaim. Então foi aí que eu comecei a trabalhar. Eu entrei no curso de Relações Internacionais em 2012. Eu era cotista, sou cotista, porque eu já me formei no meio do ano. No começo eu não me assumia muito como aluna cotista, porque na minha turma tinha bem poucos alunos, dava para contar nos dedos. Então eu tinha meio que medo de falar e tal. Mas ao longo do curso eu sempre sentia muita necessidade de estudar sobre a história da África, que foi um dos motivos que eu entrei no curso. E eu sentia muita dificuldade porque não tinha professores capacitados para orientar essa pesquisa. e a gente ficou durante dois anos tendo a história das relações internacionais e nessas disciplinas eram histórias sobre a Europa, sobre os conflitos europeus e nunca aparecia a África. Por eu ser da periferia, eu sempre tive uma afinidade maior com os movimentos que trouxessem alguma visibilidade para a periferia. Então, dentro do movimento hip-hop, eu conheci o movimento negro, que até então eu comecei a participar lá no Museu 13 de Maio. Mas por questões de academia, que logo eu comecei a minha graduação, que eu comecei numa faculdade privada, eu fui premiada, contemplada com a primeira turma do ProUni, que eu ingressei minha graduação em psicologia. E nesse período de graduação, eu fiquei afastada de todos os movimentos. Minha dedicação foi exclusiva à academia. Mas como a gente já tem uma caminhada de militância, a gente começa a sentir que tem algo errado, né? E dentro da graduação, eu comecei a perceber que eu era minoria, ainda mais dentro de uma instituição privada. Éramos eu e outra colega negra. E querendo ou não, a gente é excluído. E eu tive que fazer um trabalho sobre religião, e daí eu pensei em fazer alguma coisa sobre as religiões afro-brasileiras, pesquisar as religiões afro-brasileiras. E eu me lembro que nessa turma tinha pessoas de todos os cantos do Rio Grande, não vou citar, porque senão vai ficar muito, mas que tinham, assim, um certo pavor. Você falava em religião, e você falava em religião, se tivesse uma religião afro-umbanda-quimbanda-nação, alguma coisa. Não usava esses termos, eu estou usando porque eu tenho um certo conhecimento, um certo estudo, uma certa leitura, então sei distinguir alguma coisa. Mas daí, tudo para eles era diabura e bruxaria. E isso me incomodava um pouco, sabe? Me irritava essa maneira de ver a religião do negro como se fosse só uma coisa ruim, como se fosse uma coisa que só fosse diminuir a pessoa. Nós nos criamos sobre a égide da democracia racial. Equivocadamente, nós nos passaram que esse país é um país em que todos são iguais pela Constituição. mas no tratamento, é só observar a sociedade, as desigualdades sociais, a falta de inclusão do povo negro. É só nós irmos para a periferia e observarmos a situação em que a maioria da nossa população vive. Aí nós já vemos que nós não vivemos num país que tem igualdade racial. Esse mito caiu. E hoje, mais do que nunca, nós estamos trabalhando com, exigindo políticas públicas para a inclusão social. E a partir daí, em 2014, entrou novos professores e entrou um com esse viés mais sobre a África. Entretanto, ele não tinha muito essa pegada do movimento negro, que foi uma das outras questões que eu comecei a pesquisar e a me questionar também, dessa identificação como negra. E em 2014, eu entrei, então, no GT Negros e comecei a pesquisar sobre isso, sobre identidade negra e tal. E tentei juntar as duas pesquisas, um pouco sobre a história da África e um pouco sobre o movimento negro no Brasil. E essa caminhada veio desde 2014, resultou no meu trabalho de conclusão de curso. E agora eu tenho tentado trazer mais essa discussão para dentro do curso de relações internacionais, que não acontece sempre, porque, como eu falei no começo, a gente passa muito tempo estudando a história da Europa, a história dos Estados Unidos, e a África acaba sendo uma parte mínima. E, quiçá, discutir a questão do negro na universidade, isso nem chega a ser debatido nesse curso. Então, é por isso, o que me levou mais a participar dos movimentos, entre aspas, mas o movimento que eu mais participo é o GT Negros, que faz essa discussão, que busca essa discussão, que busca em autores como Marx, Weber, Durkheim, um componente teórico para a gente se fortalecer e ter condições de discutir com a sociedade essas questões, que é a religião, não só as religiões afro-brasileiras, mas todas as religiões que estão aí, e as novas religiões que estão surgindo também. Então, é isso que me instiga e que me leva a participar do grupo. Eu entendo que a educação é um fator principal, fundamental. Entendo que a política de cotas, de certa forma, ela veio contribuir para que os alunos negros possam ingressar na faculdade. Então, desses anos para cá, de 2007 para cá, em Santa Maria, no FSM, os alunos estão entrando com a política de cotas, nós temos cotistas PPIs, pretos, pardos, indígenas, cotistas, pessoas com deficiência, pessoas indígenas, aldeados. Então, de certa forma, há um leque de abertura para a inclusão social. E vejo também que não é apenas incluir, possibilitar a entrada desses alunos. Nós temos que ter políticas públicas de permanência desses alunos dentro dessa universidade. Eu fui experimentar. Estou lá há três anos. E dentro do GT Negro eu posso dizer que eu me encontrei. Me encontrei como mulher, me encontrei como negra. Que dentro do GT eu comecei a ver que a Maria Rita sempre me instigou a me posicionar enquanto psicóloga. E eu tive um momento que eu neguei a minha profissão, porque eu fiquei bastante confusa, porque todos os teóricos que nós víamos na minha profissão são teóricos que ajudaram a construir as teorias da degeneração, que colocam a mulher e o corpo da mulher negra num lugar de objeto, num lugar degenerativo, num lugar em que era passível todos os crimes e as doenças mentais. Então, eu sofri um conflito bem grande pessoal em relação à minha profissão, que eu passei a negar a ela, porque era uma profissão elitista, machista, racista. Mas dentro do GT, com esse aprofundamento teórico, que é muita leitura, eu comecei a me reencontrar. E hoje em dia eu estou bem encontrada, me sentindo ótima com a minha profissão, vendo que eu posso seguir outros caminhos, que não é aqueles caminhos clássicos, que eu estou me reconstruindo como pessoa, como mulher, como negra. O que mais me encanta, assim, é falar sobre a religião afro-brasileira e como ela é vista. Porque essa rejeição, essa ira, essa raiva, assim, de não aceitação, porque o que o outro faz, como o outro se manifesta, como o outro cultua o seu Deus, a sua religião, a sua crença, por que isso dói tanto em outras pessoas? Eu quero muito, daqui para frente, trabalhar essa questão do racismo na infância, né? Que hoje em dia a gente percebe que o racismo, ele está condicionado a bullying. Mas a gente não pode, não pode ir por esse viés. A gente tem que deixar sempre bem esclarecido o que é racismo e o que é bullying. O bullying, ele acontece num espaço. O racismo, ele é estrutural, ele acontece em todos os espaços. E isso é uma questão que eu quero trabalhar, seguir futuramente trabalhando também com a questão da diferenciação de racismo e bullying dentro das escolas. E mais justa. E os casos de racismo, eles, para mim, não são, não me preocupam muito. Porque racismo é crime. E os casos de racismo deverão ser registrados, né? Deverão ser registrados e a justiça deverá tomar conta deles. Porque se a pessoa não aprende por bem, vai aprender por mal. Eu acho que quando tu mexe no bolso, né? Quando a pessoa é multada, eu acho que é uma... De certa forma, a gente pode... Vale como aprendizagem. Eu acho que é pedagógico isso. Eu sou formada em Ciências Sociais Bacharelado. Estou agora na Ciências Sociais Licenciatura. E desde... Desde... 4 de setembro de 2011, a gente formou um grupo chamado GT Negros, que foi... Que começou com a intenção de a gente estudar autores que falavam da questão do negro em sociedade, observando os movimentos negros, observando... O índice de mortalidade infantil é maior entre as crianças negras. E aí, numa pesquisa realizada há algum tempo, o que se constata? É que o tempo de conversa do pediatra com uma criança branca e o tempo de conversa do pediatra com uma criança negra é diferente. De repente, se ele tivesse o mesmo tempo, né? Para conversar com as duas crianças, não considerando a cor da sua pele, nós salvaríamos muitas crianças, nós diminuímos o índice de mortalidade infantil, apesar de que, de certa forma, ele melhorou muito nos últimos anos. Outra questão séria é o parto, o atendimento humanizado no parto de todas as mulheres, mas principalmente das mulheres negras, que por serem consideradas mulheres muito fortes, né? Mulheres que herdaram essa força, essa resistência do povo negro. Então, elas são aquelas mulheres que sofrem mais, as contrações, né? Que os atendentes ali no momento do parto custam a se decidirem numa anestesia ou se decidirem na opção de uma cesárea ou não, sabe? Eu escrevi sobre a experiência de uma oficina que nós realizamos lá no alojamento feminino do presídio de Santa Maria e eu fiz um recorte bem sobre mulheres negras e saúde mental. Eu até, no dia da apresentação, eu brinquei com o pessoal que na escrita do artigo foi outro sofrimento para mim, porque eu tive que fazer todo um apanhado histórico das prisões femininas e nisso tu entra direto na questão do corpo da mulher negra, novamente. E aí tu vê, assim, o quanto a gente tem que evoluir ainda, o quanto a gente precisa se empoderar e o quanto a gente precisa empoderar nossas meninas, nossas crianças, o quanto a gente precisa valorizar não só a nossa estética, mas como a nossa identidade negra, porque a falsa democracia racial, ela veio para apagar, para nos deixar invisível, para a gente não reconhecer todas as nossas heroínas negras que vieram em condições de escrava, mas que nunca foram passivas. Elas sempre estiveram lutando lado a lado com os homens. E dentro do movimento negro, a gente percebe também que ele tem esse recorte mais masculino, ele não tem esse lugar da mulher. Então é um espaço que a gente ainda tem que conquistar dentro do movimento negro também, que a gente tem que mostrar que as mulheres também tiveram sua participação forte dentro da construção do Brasil, dentro da abolição da escravatura, as mulheres tiveram uma participação, tantas heroínas negras que se tornaram invisíveis para a nossa história. E é disso que a gente precisa, a gente precisa de identificação, a gente precisa de reconhecimento, de representatividade. E a nossa militância, ela vai continuar. A cada tempo ela vai mudando, ela vai alterando, né? Mas nós temos, está chegando muita gente nova, nós temos sangue novo, colegas novas, novas aqui na universidade, nós temos um GT Negros que está trabalhando as questões de aprofundamento teórico, né? Teorizando mais. Nós temos um NEAB, nós temos um Afron. Então, aqui a Santa Maria tem avançado, a universidade tem avançado bastante. E fora da universidade, o movimento negro está alerta. Os povos de terreiro estão alertas, praticando a sua religiosidade e aconchegando no seu derredor, nos seus terreiros, toda aquela comunidade, né? Que necessita deles. Então, para mim, o que me chama a atenção, o que me leva a participar, o que me leva, assim, que me instiga e que me dá ânimo é trabalhar dentro do grupo as questões das religiões afro-brasileiras. Essa aceitação por alguns e a não aceitação por outros, sabe? Então, o que me instiga e o que me fascina, vamos dizer assim, é esse trabalho dentro do grupo que está abrindo portas, que está abrindo outras pesquisas, outros colegas estão buscando, outros colegas estão pesquisando. E isso, eu acho que é muito importante. E eu percebo que cada dia é uma resistência, né? A gente tem que estar sempre resistindo tanto na opressão masculina quanto na opressão racial. É uma resistência todos os dias no espaço onde a gente fala, no espaço onde a gente está representando. é um amadurecimento que ele é construído aos poucos, né? E eu acho que agora é o momento da gente unificar os movimentos, da gente ir para a luta, da gente continuar resistindo, porque eu acho que nós, povo negro, a nossa caminhada sempre foi essa e essa caminhada será sempre essa. Enquanto existir racismo, machismo, homofobia, a gente tem que continuar na luta e é essa luta que eu travo todos os dias ao acordar e ao dormir, tanto no meio familiar quanto no meu caminhar por todos os lugares que eu vou no dia. É uma resistência e eu continuarei resistindo e com orgulho de mim, da minha profissão, de ser mulher e de ser negra também. Nós temos que desmascarar, tirar a máscara do racismo que está por todos os lados, que está no ônibus. Quando nós entramos no ônibus, nós temos companheiros nossos negros que vêm sozinhos. O ônibus pode vir lotado, mas ninguém senta ao lado deles por causa do seu fenótipo, por causa da cor da sua pele, por causa do jeito do seu cabelo. Nós temos problemas também com professores, alunos sendo discriminados em sala de aula e o povo negro está mais excluído. Nós, historicamente, após a abolição da escravatura, nós não fomos incluídos na sociedade de classes e essa não inclusão ela repercute ainda hoje. Nós precisamos formar os nossos jovens, nós precisamos ter médicos negros, nós precisamos ter juízes negros, nós precisamos ter enfermeiras negras, porque o mesmo crime cometido por um branco e por um negro, ele tem diferença na hora do julgamento. Então, eu penso que esse país, que é Brasil, que alguns dizem que é o coração do mundo, e que acolhe todos, ele deve principalmente acolher o seu povo negro, o nosso povo, que chegou aqui em 1536, mais ou menos, e que construiu a riqueza desse país. As grandes fortunas desse país foram construídas graças ao trabalho dos nossos braços, dos braços dos nossos antepassados. Isso tem que ser reconhecido. e nós precisamos ser tratados com respeito e com consideração. e nós precisamos ser tratados com o nosso coração.